Já errei muito, já senti muito, já falhei muito Novo dia, surge novo tempo, chega recomeço Olho pra trás, sei que passei, dias de luto Carmo é foda, não reclamo, pois mereço Carmo e obrigação, como ajudar o irmão Como buscar estar presente, como tentar ser inteligente Mente vazia, oficina doce, morte até a mente doce Que vive para julgar os outros, sempre prepara duplão Então agora acho que já dá pra eu começar Acho que a energia ficou tão pesada que até o celular agora foi travar Então pega a visão, que eu nunca rimei com alguém que chegou tão respeitoso Mas mesmo sendo um cara, a gente boa o tempo pra você Agora vai ficar tenebroso, então Tá ligado? Você tá até descalço Só que agora eu vou te falar, tu parou na minha frente Cuidado com seus passos, eu deixei te falar uma coisa, meu mano Que eu tô na batalha e não tem sequela Você tá descalço em contato com a terra Daqui a cinco minutos tu vai tá embaixo dela Eu cheguei pra mim pra duas horas esperando eu tenho pra trocar Então pega a visão, que eu chego e faço na hora Tu tá rindo, tem uma cara de MC que decora Então pega a visão, que eu continuo rimando Não importa, enquanto o beat tá continuando Eu vou tá improvisando Eu não importo o que você tá falando Enquanto você olha para a minha cara Você é MC, mas na batalha você tá fraco Agora você vai gaguejar e vai dar pala Vou longe Bob Vai deixar de bom Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Qual que você vai escolher Vai escrever ou vai rimar Vai rimar ou vai escrever Uou, 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 uou Então nesse papo agora começar Olha que o flow é beira-mar Destruindo o ei Seus amigos dos amigos Você é a sua boca calar Olha que o senso é que Olha que o flow é marginal Olha que eu sou da terra E agora meu flow parece Erremeto de parafal Olha que o senso é que Você se fala O senso agora impacta Olha que eu sou de pai De santo de ouvalo E minha mãe se chama a minha mãe já Tenta aqui Flow é sem respeito Até não tem as palavras Pode ver agora Eu tô sem freio Eu posso ser respeitoso Por aqui agora De ser violento Olha o sadismo, massacre Que eu faço desse MC Merda que eu te faço por dentro Você é pra terra O senso é normal Você só vira trilha Deixando de supernatural Você só chega no free Podia falar muitas coisas Mas eu só falo verdade e expressões Falo agora de vida Outras pessoas Mas tudo para terminar Olha que o senso é contexto Eu me gaguejei Mas a literatura e a cultura Sempre será o certo Calminha pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Vamos lá Atenção pra votação Quem tá disperso Quem tá sentado Por favor Chega mais pra cá Pedimos encarecidamente Começando Se ativa você não vale Começando a votação Por quem terminou Barulho pra quem gostou Das jimas do meu mano De Bob Diferentemente Barulho pra quem gostou Das jimas do meu mano JG De Bob JG Aí na moral Vamos lá Próximo Aí joga a moeda Pra na moral Isso é tropa da AP Chimaiá na autofalonte O que é que vocês querem ver? Sangue Isso é tropa da AP Chimaiá na autofalonte O que é que vocês querem ver? Sangue Então JG Vou começar Simplesmente nesse rap Vou fazer tua cicatriz Olha aqui o John Lennon Vou te derrotar Com letra machado de assiste Olha aqui Você só chega aqui Nesse rolê Improvisando Olha aqui Me agaguejar Sumiu E agora eu tô Te desmutando Até perdi a palavra Olha aqui o senso aqui Né por hobby Olha aqui eu te derroto E o massacre agora Bem-vindo ao mágico mundo De D-Bob Olha aqui o senso de cena Olha a hiena Rindo da tua praia Morrendo agora No meio da cena Chega nesse flow agora Muito bem a sal Danissa frita Eu tô agora pelos meus Vou foda-se A cor da tua monarquia Se vem aqui Olha aqui o senso É por inteiro O mal infelizmente Não foi pro Bolsonaro Infelizmente Essa porra foi pro Dom Pedro Primeiro Você só chega nesse Centro de lixa Até perdi a rima Mas eu senso natura Você pode dizer Que eu tô de pé descalço Olha que a mente não mata Pode crer Você não mata de gaia Porque gaia sempre te mata Uou Falou um bolão hein Vai puxar ou puxa? A mão geral Deixa eu dropar Deixa eu dropar Uou O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? A minha ex tá estressada E o dia foi estressante A plateia quer o que? O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Tá ligado mano que eu chego rimando Espero o beat rimar Você tá rimando bem Mas acho que tá muito preocupado Com a vitória Mano Deixa eu te falar uma coisa Que de mim você não vai ganhar Porque eu te ataquei pra caralho Você preferiu dar uma batista de história Mas eu respeito ao contrário Só que na moral Na minha frente isso é o otário Deixa eu te falar uma coisa Você é de manjar Eu vou te matar Do seu corpo Depois eu desolvo no mar Então pega a visão Que agora eu faço um bagulho E eu sou habilidoso Aqui é sangue É brincadeira Eu não quero de jeito nenhum Ser desrespeitoso Então mano Deixa eu falar uma coisa Que eu chego na batalha E eu até brinco Só que quando eu tô rimando É só verdade Eu só falo o que eu sinto Então pega a visão Que o que eu faço às vezes Até te espanta Você tá surpreso Que eu cheguei na roda Nunca me viu E esse meu nome espanca Então pega a visão E o beat parou Eu acho que acabou Você é brabo moleque Só que pra mim Hoje não foi pariô Barulho pra batalha Terceiro Terceiro Atenção pra votação Começando por quem terminou Atenção excelente no recinto Por favor Barulho pra quem gostou Das rimas do meu mano JG Não gostou Bate palma Barulho pra quem gostou Das rimas do meu mano JG Diferentemente barulho Pra quem gostou Das rimas do meu mano Logo 흔 Bate palma JG JG Joga a mão, tropa, na moral, joga a mão aí, tropa. Joga a mão, tropa, na moral, joga a mão. Joga a mão, tropa, na moral, joga a mão. Papo reto mano, moleque já falou que o flagrante tá na mente Mesmo se eu tiver chapado ou até meio atordoado Eu sempre chego na batalha e mando os papos mais pra frente Diferente de você meu mano, que eu chego agora e cê sabe que a minha rima já tá bem ativa Você tá gaguejando, dando umas falhas na dicção, acho que tava torrando um com sativa Olha que o senso é constante, olha que o senso você fala que é pra frente Mas você simplesmente será um membro errante Eu falei, então é de sativa, simplesmente agora te ganho meu amiguinho Eu tava fumando com sativa, mas se fosse um, dois, você pode chamar o meu fã de híbrido Só que na moral, você foi um bom menino, então hoje você vai parar no céu Eu não sei do que cê tá falando de errante, eu só chego na roda agora pra cumprir o meu papel O meu papel, tá ligado mano, que quando eu chego agora você sabe que eu rimo pra caralho Tem gente desmatando a Amazônia inteira e você aqui gastando o maior papel de otário Até concordo com gente, tem gente matando a Amazônia Por aqui a gente faz um feat, por aqui não parece o sueco Mas eu faço a derrota na Amazônia, tipo o Wikileaks Você chegar nesse flow, você só pensa nessa rima de réu Você só fala da Amazônia, porque o seu povo europeu gosta de coco Chanel Eu sou brasileiro e óbvio que eu amo a Amazônia, você tá ligado, tá com fogo nela Nos museus, por isso pra esquecer, tá com fogo na Babilônia Que não importa se é brasileiro ou europeu, tá ligado que eu respeito a minha origem Você caiu contra mim, só que nos versou agora, tu se fudeu Ah, não me fudi meu parceiro, o tempo é sinilo É simplesmente agora, agora eu te derroto o farroupilho, você simplesmente será destruído Ah, você acha que? Eu posso até julgar, eu não falo em si de brasileiro Eu falo hip hop, é universal, universal é o massacre e vai ser cantador o mundo inteiro Papo rato, mano, é universal, por isso que nunca acaba, sempre tem uma reticência Só que você tá bem ligado, que na batalha agora eu acabei com a sua consciência Porque, mano, você tem muito pra falar, vai ligado, só que agora você nem rimou bem Você cospe referência atrás da outra, faltou contexto, isso não é redação do Enem Barulho, barulho pra batalha Obrigado, Ali Vamos lá, começando a votação, porque terminou Barulho pra quem gostou das divas do meu mano, JG Diferentemente, barulho pra quem gostou das divas do meu mano, JG JG J-Bug 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 Barulho pro J-Bug aí, eu falei J-Bug J-Bug